É você que ama o passado e que não vê que o iPhone 16 Plus sempre vem. Ele tem design resistente para quedas bruscas e proteção contra água e poeira, com tela infinita de 6.7 polegadas Full HD Plus. É Dual SIM, com internet por 5G, além do 4G ou Wi-Fi bem rápido e com 3 opções de armazenamento. 128 ou 256 ou 512 GB. Outros destaques são o note dinâmico para notificações e atividades interativas e a bateria 4.674 com carregamento rápido e recarga sem fio. Agora conta também com o botão de ação para criar atalhos e com o novo controle da câmera na lateral do aparelho com recursos ágeis, como trocar de lente ou dar zoom. Sua câmera traseira é dupla, com flash, sendo a Fusion de 48 megapixels, com estabilização óptica por deslocamento de sensor e zoom óptico de duas vezes e a de ângulo aberto ou macro de 12 megapixels. Cheias de recursos, como o modo noite para ambientes escuros, modo cinema, modo ação e filmagem em 4K. Já a frontal, também de 12 megapixels, é ideal para fazer selfies e FaceTime, além de também ter modo noite e desbloqueio facial mais rápido e seguro. Vem com alto-falante Sistério, rodando o sistema iOS 18 com o novo processador Hexacore e 8GB de memória RAM. Atualmente, ele pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora, você vê mais informações e um comparativo de tamanho bastante útil. E pode se inscrever também no canal. E aí